Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal G. E esse é o último vídeo de uma série que a gente tirou na Chapada Diamantina, como vocês podem ver eu não estou mais lá. Mas agora eu quero mostrar para vocês quanto custou essa viagem, detalhar todos os preços de passeios e também de excursão. A gente foi com essa modalidade de viagem e eu acho que pode ser uma boa para você que não tem muito tempo. Porque a gente sai na sexta, volta no domingo e você acaba conseguindo ali integrar na sua rotina de trabalho, estudo, é bem tranquilo. E aí eu vou trazer todos esses valores para vocês hoje, vamos lá. Mas antes de começar o vídeo de fato trazendo todos esses valores, não esqueçam de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. E dê uma olhadinha em todos os passeios que eu vou citar aqui, porque tem vídeo de todos eles para dar uma conferida, beleza? Então, e qualquer dúvida também, qualquer dúvida a mais do que eu vou citar, vocês podem deixar nos comentários. Bom, o primeiro e mais caro foi o valor da excursão em si, que custou R$319,00 por pessoa. Esse é o valor, como eu falei, para ir na sexta-noite e voltar no domingo. Tem outros passeios para Chapada Diamantina nesse mesmo formato, que custa um pouco mais caro, depende da cidade onde você vai ficar. Esse pacote de R$319,00 dá a opção de ficar ou na cidade de Iraquara ou na cidade de Seabra, é um roteiro específico. E se você quiser pagar um pouco mais, tem opções de R$389,00, R$399,00 mais ou menos, para ficar em lençóis. Mas não foi essa opção que a gente seguiu dessa vez, quem sabe uma próxima. Mas aí vamos lá, R$319,00 por pessoa. Em outras agências de turismo, eu vi que alguns cobravam um valor de taxa de embarque na rodoviária de Salvador, que é de onde sai o ônibus. E era mais ou menos R$25,00 por pessoa. Nessa agência que a gente foi, não tem nenhuma taxa de embarque, então foi só os R$319,00 mesmo pelo pacote. E o que esse pacote inclui? Inclui guia, né, uma pessoa que vai ali no ônibus trazendo todas as informações locais. Inclui o ônibus em si, né, todos os trajetos, tanto para chegar na Chapada, quanto para voltar e para os passeios todos. E também inclui uma hospedagem com café da manhã incluso para o domingo de manhã, tá? No sábado de manhã você precisa pagar o café da manhã, mas eu vou trazer mais essas informações. Bom, e aí estava marcado para a gente sair da rodoviária de Salvador às 11 horas da noite. A gente sai um pouquinho atrasado, umas 11h15 mais ou menos, mas foi bem tranquilo. Tem uma parada durante a madrugada nesses pontos de apoio para tomar um café, se você quiser. Eu não desci, então eu não vou conseguir trazer valores de quanto custavam as coisinhas lá para vocês. Mas não deve ser nada tão absurdo, não. E aí a gente, a nossa primeira parada nesse roteiro que a gente fez foi na Fazenda Pratinha. A gente chega lá bem cedo, era por volta das seis e meia da manhã. E aí a gente faz, tem um café da manhã lá. O café da manhã custa R$30,00 no formato de buffet livre, que é na própria Fazenda Pratinha mesmo. E aí para acessar a Fazenda Pratinha, você paga R$80,00 por pessoa. Isso dá direito a ver a Gruta Azul e a Gruta da Fazenda Pratinha, que são dois lugares muito bonitos. E você pode, enfim, ver o rio e tal. Mas existem outros passeios que são pagos por lá. Um exemplo disso foi o caiaque que a gente fez. E custou R$30,00. O valor de R$30,00 é um caiaque duplo, ou seja, duas pessoas. E se você quiser um caiaque individual, fica por R$15,00. Mas tem outros vários passeios, se você quiser fazer, tá? Como o caiaque foi o único passeio que a gente fez pago lá na Fazenda Pratinha, eu vou dar uma pescada para contar para vocês outras opções. É a tirolesa, que custa R$25,00. E uma das atrações mais famosas são a flutuação, que custa R$100,00 por pessoa. E também a foto subaquática, que fica por R$120,00 para duplas e R$150,00 para trios. Mas enfim, tem outros passeios por lá, que se vocês quiserem saber de forma mais específica, é só comentar aqui que eu posso deixar o valor, tá? E aí também na Fazenda Pratinha, a gente almoça. E o valor lá também é um bife livre, né? Tem o quilo. E o quilo lá custa R$89,90. Então depende do quanto você vai comer. Existem outras opções, outras opções de lugares para comer na Fazenda Pratinha, que não esse restaurante principal, aquilo. Que são as barraquinhas que ficam ali próximas ao rio e tal, que são mais para petiscos, mas também podem ser uma boa opção. A dica é que você aproveite, se estiver indo excursão como a gente, aproveite para comer logo. Porque fica tudo muito cheio quando vai chegando o horário de fato de almoço. E aí pode ser uma tarefa complicada. O que aconteceu com a gente, a gente acabou não conseguindo comer direito. E aí saindo de lá, a gente foi para a Gruta da Lapa Doce. Na Gruta da Lapa Doce, a gente também paga um valor de acesso, que é R$50,00 por pessoa. Mas um detalhe para ficar atento é que a gente pagou R$50,00 por pessoa por conta do modelo de discussão, tá? Então se você for individualmente, o valor é mais alto por pessoa. Se você for com duas pessoas, o valor é um pouco menor, mas ainda é maior que R$50,00. E para grupos, a partir de três pessoas, fica por R$50,00, que foi o que a gente pagou. Esses são os valores do final de 2023, mas acredito que, enfim, continue mesmo por um tempo, tá? E aí, lá na Gruta da Lapa Doce, a única coisa que a gente paga específica são esses R$50,00. Se você não estiver com tênis, eles fazem esse aluguel, porque é obrigatório, tá? Então, assim, preferencialmente leve o seu calçado para não ter esse custo a mais, tá? E aí, quando você faz todo o trajeto da Gruta da Lapa Doce, tem alguns vendedores que vendem água, água de coco. E aí, pode ser legal para você, enfim, se refrescar, porque o trajeto, apesar de não ser tão longo, acaba sendo um pouco cansativo por ser bastante íngreme a Gruta em si, tá? E aí, o primeiro dia é isso, depois desse dia, né, dos dois passeios, a gente vai para o hotel. A gente ficou em um hotel que vai ter um vídeo aqui, tem um vídeo também já específico no canal, que é em Seabra, na cidade de Seabra, bem perto ali da BR, BR242. E aí, a gente conheceu o hotel, ficou por lá e fomos sair à noite. Durante a noite, a gente foi para a Rua das Borna, que fica ali pertinho da BR também, né, para ir andando, é só atravessar a rua, basicamente. As opções em Seabra de comida foram muito legais, a gente acabou indo para um rodízio num lugar chamado Bar BR242 e a gente pagou R$39,00 por pessoa em um rodízio de pizzas. E seria uma indicação boa para vocês, a gente acabou não conhecendo outro lugar, porque foi realmente só essa noite por lá. Mas, enfim, um valor bem em conta mesmo. Mais uma outra coisa também que, bem lembrado, durante o dia a gente teve os gastos com água, tá? Então, comprem sempre água nos lugares que vocês pararem, porque é muito difícil lá. Então, a gente comprou na Fazenda Pratinho alguns litros de água e foi tomando durante o resto do dia. Mas, assim, tentem levar garrafas e tal, vai facilitar bastante o trajeto todo. E aí, já no outro dia, que é o nosso último dia de viagem no domingo, porque a gente sai na sexta já à noite e chega no sábado de manhã, passa o sábado todo lá. E aí, tem um domingo, a gente vai embora no domingo mesmo. A gente começa o dia indo para o Morro do Pai Nácio, além do café da manhã, que nesse dia é incluso na hospedagem, então não é um valor a mais que você tem que pagar. E aí, no Morro do Pai Nácio, a entrada custa R$12,00 por pessoa. Mas, um detalhe muito importante, que eu vi muita gente, assim, se batendo para tentar ir por isso, é que eles só aceitam dinheiro, tá? Nada de piques, cartão, qualquer outra coisa, é só dinheiro vivo mesmo. Então, leve o seu dinheiro, preferencialmente trocado, porque lá também é um problema para ter troco. E aí, você vai conseguir subir e passar o tempo que você quiser por lá. E, preferencialmente, também, chegue cedo, porque depois ele fica bem cheio, por ser um dos principais cartões postais da Chapada Diamantinha. Além desse valor de R$12,00, a gente encontrou, já na nossa descida, algumas pessoas vendendo água, geladinho. E aí, a gente pagou 3 por 10 em geladinhos. Mas, enfim, eu não lembro o valor da água, mas não deve ser muito caro também. E aí, saindo de lá, a gente fez o outro passeio, que foi para o Muco Gzinho. Nesse dia, o domingo, foi no Muco Gzinho que a gente parou para almoçar. E lá também tem uma opção de buffet livre, que custa R$82,90. Então, é a peso, né? Tem muitas opções, assim, opções de comidas simples mesmo. De arroz, feijão, essas coisas. Muita salada. E uma informação interessante é que eu não como carne. E, por isso, eu tive 20% de desconto no valor da comanda. Achei bem legal. Lá no Muco Gzinho tem uma loja bastante ampla para você comprar lembrancinhas. E tem itens que começam, assim, a partir de R$1. E outros bem mais caros. Tem coisa de cristal, enfim. E é assim, foi o lugar onde a gente encontrou a maior diversidade para comprar lembrancinhas, se você quiser fazer isso. Lá na Fazenda Pratinha também tem um lugar, a diversidade é menor, mas tem umas coisas com preço até mais baixo, tá? E aí, se você for para os dois lugares, vale a pena fazer uma pesquisa. Se você achar alguma coisa que você goste na Pratinha, já compre, porque provavelmente lá vai ser mais barato. Mas no Muco Gzinho a diversidade é maior. E ainda no Muco Gzinho, as opções que a gente tem é ir para o Rio Muco Gzinho e também para o Poço do Diabo, que são locais de acesso livre e você não paga nada para ir para lá. O único ponto é compre água. Os trajetos, eles não são tão grandes, mas o sol costuma ser bastante intenso, então leve sempre água com você. Porque a gente fez o trajeto, né, a gente almoçou, depois do almoço a gente foi para o Rio Muco Gzinho, depois para o Poço do Diabo e quando a gente voltou já não tinha água para comprar. Para vocês terem noção, assim, tipo, a procura é muito grande. Então, estejam precavidos nesse sentido, seria a minha sugestão principal. E é isso, os valores são basicamente esses. Eu não vou trazer o valor total específico porque eu fui trazendo para vocês, por exemplo, de alimentação, os valores do quilo, né, enfim. E aí o quanto você vai comer acaba dependendo bastante do seu perfil, né, de quanto você come mesmo. Mas acredito que tenha dado para ter uma noção. Depois do Muco Gzinho a gente já parte para Salvador e tem uma última parada perto da cidade de Feira de Santana para comer ou fazer algum lanche, mas, enfim, é um ponto de apoio e você vai pagar pelo que você comer se você quiser comer também. Você pode levar lanches, né, biscoitos e tal e acabar não comendo durante o trajeto da estrada. Vale citar também que todos os valores que eu trouxe aqui são para pagamentos à vista e podem ter acréscimos em caso de cartão de crédito. É interessante você dar uma olhada. Se vocês quiserem, enfim, saber a agência é só comentar aqui que eu posso deixar assim o nome nos comentários. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e que tenha ajudado vocês a programar a sua viagem para a Chapada Diamantina. Eu achei que valeu muito a pena e saiu até um pouco mais barato do que eu imaginei que seria, tá? O único detalhe é realmente programar e ver qual é a melhor opção para você. Se quiser ficar mais tempo, a discussão já não faz tanto sentido, mas, enfim. Projeto é só e até a próxima.